E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft para mais um vídeo bem diferente. É o seguinte, faz algum tempinho que eu postei um vídeo mostrando como era entrar no Creeper e ter a visão do Creeper. E muita gente curtiu, eu fiquei até surpreso pelo feedback do vídeo, que foi bem positivo. Então, nos comentários, as pessoas sugeriram, Renan, entrem em outros mobs para ver como é que é a visão deles e para ver como é que é realmente a movimentação e tudo mais. E, galera, o mob mais pedido foi o Enderman. Como vocês sabem, o Enderman é um mob bem misterioso, que pode ficar nas três dimensões de Minecraft. O Overworld, o Nether e o The End, beleza? E, galera, o Enderman é realmente bem estranho. E é o seguinte, eu também sempre tive a curiosidade de saber como era a visão do Enderman. Porque, olha só, ele meio que solta as partículas, cara, ele saiu daqui, deixa eu colocar outro. Ele meio que solta as partículas e tem o olho aqui meio que na cor, é roxa, é lilás. Olha só que estranho, parece que fica mudando um pouco aqui de acordo com a incidência de luz. Mas, enfim, é o seguinte, para a gente entrar no Enderman, a gente primeiro precisa encontrar um Enderman. E, claro, a gente vai usar uns comandos, como eu usei também no vídeo anterior. A gente vai usar o comando barra GameMod3, que esse é o modo espectador. Lembrando que o modo espectador é o modo onde você basicamente só assiste as coisas. A gente pode entrar nos mobs, em outros animais, porém, a gente não pode controlá-los. Só relembrando aqui que o barra GameMod1 é o modo criativo, ok? O GameMod0 é o modo sobrevivência. E o GameMod3 é esse, o espectador. E, bem, pessoal, olha só, eu já estou aqui no GameMod3 e agora eu vou entrar no Enderman. Eu vou clicar nele agora. E, galera, olha só como é a visão do Enderman, cara. É bem diferente. É como se fosse um efeito negativo. As cores são invertidas. E, olha só, como você sabe, o Enderman também é um modo meio paradão, assim como o Creeper foi no vídeo passado. Então, eu vou tentar fazer com que ele se movimente. E, para isso, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui o comando da chuva, que é esse. Como vocês sabem, o Enderman fica louco quando a água bate nele. Olha a velocidade do Enderman, cara, para fugir. Cara, é muito frenético. Olha para isso. E, detalhe, ele está aqui, olha só, como a gente pode ver embaixo de uma árvore, porque a água não está batendo nele. Se ele não encontrar um local para fugir, pessoal, ele vai ficar se transportando dessa maneira. Porque é como se ele recebesse dano da água. Isso é bem insano. Deixa eu sair daqui. Olha só onde é que ele ficou. Fora da água, eu vou entrar novamente. E, agora, eu vou colocar o comando para ficar de noite, que é barra timeset night, dessa maneira. E, olha só, a cor já mudou um pouquinho. Deixa eu ir aqui para fora, já ficou escuro. E o filtro dele também muda um pouquinho. Olha só que legal. Deixa eu entrar nele novamente. E, galera, olha só, é realmente bem diferente. Eu não sei qual o motivo ainda do Enderman estranhar o nosso personagem. Porque, sempre que a gente olha nos olhos dele, ele meio que realmente vem nos atacar. E, né, fica bem agressivo. Parece até que muda totalmente. Mas, pessoal, está aí a visão do Enderman. Eu sei que muita gente quer ver esse vídeo. Eu acho que vocês gostaram do resultado. Só tem um porém que eu imaginava que tinha umas cores mais roxas, mais de acordo com a cor do próprio olho dele. Mas, essa aqui é a visão do Enderman, uma visão bem diferente de um mob bem diferente. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!